Eu brinquei com todo mundo, nunca encostei nas coisas de ninguém, meu boné sumiu. Eu dou 10 segundos para o meu boné aparecer na minha mão, se não aparecer eu estou indo para o confessionário. 10 segundos. 8, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 31, 32, 31, 32, 33, 34, 34, 45. É bagunça? É briga? Quer ver treta? Quer ver? Eu quero que você f... Quer ver treta, né? Quer mexer com a pessoa errada, né? É, então vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu sabia que você não vai mexer. Não faz um favor pra mim, Rodrigo. Não é toalha, não é neto. Calma, por favor. É de todo mundo, velho. A minha tá no varal ali. Sinto lhe informar a vocês. Se eu achar, eu trago. Não, a minha tá na minha cama. Mas ela vai agonçando essas roupas? Se eu achar, eu trago. Por quê? Não, eu não acredito. Tudo? Tudo que você imaginar. Mentira. Fui lá, fui lá, não falei não ia. Olha que eu ia falar, mas já que eu falei... Não, não vai falar. Nem adianta, não é adianta. Vamos tomar, não é legal. Agora ela vai. Muita criança pro meu gosto. O que foi? Gente, responde. O que foi? Essa filha da p*** é louca? Nossa, velho. Vou pegar a mala dela e vai jogar tudo na piscina. Não adianta, não adianta. Pega a mão. Dá licença, velho. Nossa. Cara, passei todas as minhas roupas, velho. Tava tudo dobrado. Nossa, mano. Nossa, velho. Fernando, ela passou no limite, você não tem que falar com a produção, velho. Pô, meu, eu tenho que ir no confessionário, velho. Assim não dá, brother. Isso aqui é agressão, velho. Segura, velho. Não, não, não. Vem aqui, velho. Vem aqui, malandro. Ai, caiu. Caiu, bonitão. Vai, Fernando. Olha, olha aqui, ó. Tava agredindo. Não, deixa. Rotina. Ai, vai jogar. Vai de novo. Vai, bando de músculo. Tá f***, moleque. Faz isso. Tá f***. Joga, joga, mano. Fernando, joga. Joga, joga. Vai, joga. Não mexe nessas coisas, Fabrício. Toma as roupas. Que tu não tomou minhas coisas? Tu botou todas as minhas roupas que eu passei no chão, guria. Todas as roupas que eu passei no chão. Passei ontem à tarde, passaram minhas roupas. Não deixei a velho. Não para não. É, você é muito cobrinha. Você é muito cobrinha, viu, jararata. É muito jararata. É bonita, gostosa. E tem uma chão. Tem uma chão. Me empurrou, viu, agressão. Vou processar.